É, esse pessoal vai ficar até as 10 horas da noite pra te atender aqui na Cellcon Informática. Bom, atendimento é o que eles prezam aqui. Isso é muito importante, né Luciano? Atendimento personalizado pra você, cliente software, que quer comprar o equipamento. Quer saber o que a Cellcon faz de diferente das outras lojas? Pode começar a ligar 6941-0109. E fica tocando toda hora, toda hora. O telefone aqui não para de tocar. Você que quer comprar um computador, também quer comprar comodidade, não quer comprar só preço, a Cellcon é o lugar certo pra você comprar o seu equipamento. Me fala uma coisa, quem não entende nada, tá recebendo o computador em casa, como é que faz? Tem alguma dúvida? A Cellcon tem entrega técnica, vai um técnico, instala a máquina pra você por uma pequena taxa, tira todas as suas dúvidas. Monta a máquina, configura, instala a internet, te ensina a mexer no equipamento. Tem atendimento por telefone também, suporte técnico? Suporte técnico por telefone, assistência técnica na sua casa. E pra empresas, Luciano? Sistema totalmente diferenciado pra empresa. O equipamento, ele tem 30 dias de assistência técnica no local. A partir da compra, você tem 30 dias de assistência técnica aí, se a máquina apresentar qualquer tipo de problema. Aqui você não tem uma simples compra e venda, não é só um lado. Então você tem todo esse suporte e toda a garantia de comprar numa empresa que tá crescendo bastante, hein, Luciano? A Cellcon cresceu muito pra você, cliente shopper. Então aproveite, vamos lá com o preço, o pessoal gosta do preço e gosta da qualidade do atendimento também. Vamos lá. Máquina com preço imbatível, AMD 500, com 32 de memória, monitor de 14, kit multimídia e fax molde. Essa máquina, R$ 1.239 ou 0 mais 24 de R$ 82,35, sendo a primeira parcela pra 60 dias. Vai pagar em janeiro de 2001 e receber a máquina agora. Então, gostou do preço? Gostou do atendimento? É isso que você merece. Aqui na Cellcon, o preço especialíssimo só começa a pagar a primeira parcela em janeiro. Segunda, sexta, das 9h até às 10h da noite, sábado, das 9h às 6h e domingo, das 10h às 2h. Conselheiro Carrão, 356, no tatuapé no telefone. 6941-0109, liga aqui pra Cellcon. Então não perca essa, Cellcon Informática, vem!